Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Já faz muitos anos que nos separamos mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos você não teve juízo na solidão me deixou mas já fiquei sabendo que quando me viu chorou como posso me acostumar de ver com um novo amor sei que quando vai dormir abraçando outro corpo em vão tenta esquecer nossos beijos, nossas bocas murmurando no silêncio isso é o que me faz sofrer acordei de madrugada pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou que você deixou de amar suas roupas tão bonitas que só me faz recordar e o cheiro do seu perfume que ainda está no ar se um dia se arrepender de tudo que fez comigo volte pois a casa é sua pensa que paz e abrigo vou ficando por aqui por você aí esperar quero sentir alegria se um dia você voltar nem que as pessoas sejam contra nem que o mundo diga não vou tentando aproximar-me nem que seja ilusão depois de tanto tempo juntos e tanto tempo separados um inocente está pagando pelo que fizemos de errado acordei de madrugada pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar suas roupas tão bonitas que só me faz recordar e o cheiro do seu perfume que ainda está no ar acordei de madrugada a capela estupiniquins